Música Voltamos então aqui com o programa Camisa 15 aqui na TV Campus e estamos falando do basquete, estamos falando do Corinthians Atlético Clube que está completando 80 anos de existência aqui em Santa Maria e hoje conversamos então com Wilson Juhand que foi atleta do Corinthians nos seus tempos áureos e hoje ainda faz parte também da instituição então Wilson, como a gente vinha falando também bastante dos tempos áureos do Corinthians dos títulos, tu trouxe para nós então quadros para a gente ver e comentar bastante sobre a história eu vou mostrar aqui o primeiro então para a gente ver, para a gente falar sobre esta história aqui do Corinthians este quadro é de que ano? Qual que é a história dele? Esse é um quadro que tem de interesse, é um grupo mais jovem do que o meu inclusive naquele tempo era um número muito grande de jovens que queriam praticar o basquete basquetebol, porque o basquetebol estava na frente de todos os esportes e quem era jovem em Santa Maria procurava participar e naquele tempo o Maclini que era o presidente, o técnico da equipe adulta dividiu em torno de 100 jovens menores do que, mais moços do que nós 10 atletas para cada um dos atletas do grupo de adultos para que este atleta do grupo de adultos fosse o técnico dos 10 jovens num torneio e coube a mim ser técnico de um grupo de atletas do qual participava hoje o governador Tarso Geno que está nesta fotografia O quinto atleta está praticamente no meio da imagem aqui, não é? Aqui ele tem alguma aparecência, mas é o governador que fazia parte do grupo de jovens aí ele era, é uma fotografia em que eles foram campeões cidadinos como infantis São muitos títulos, não é? Que o Corinthians tem, na verdade A gente conta o Hexa Estadual, que são vários, mas na verdade são muitos Essa é uma fotografia em que, do primeiro campeonato estadual conquistado pelo clube que foi em 1947 Depois deste 47, houve um hiato bastante grande em que nós fomos ser campeões de novo em 57 E depois, em 59, 60, 61, 62, o último campeonato estadual conquistado pelo clube foi em 1965 que foi justamente quando o último atleta que foi formado lá na década de 50 na base saiu, que foi o meu irmão Paulo A gente vê como é essa a importância da base que sempre tem Esse aqui já é mais recente Essa é uma fotografia de 10 anos atrás Ah, nos 70 anos no caso É, quando o clube comemorou 70 anos E aí estão diversos ex-atletas, ex-diretores pessoas que fizeram parte da história esportiva do clube É uma fotografia bastante significativa para nós que temos o Corinthians dentro do coração Sim, imagino, né? Da importância dessa reunião, não é? É E essa aqui é do tricampeonato, então é essa próxima? Essa é a foto esportiva, talvez de maior valor que é quando nós conquistamos o tricampeonato estadual de basquetebol Lembrando aí 60, 61 e 62 Isso Aqui está Mair Faste, que era jogador de seleção Que veio para ser nosso técnico e também para jogar conosco De fato, ele deixou muito para o basquetebol de Santa Maria e do Rio Grande do Sul Ensinando e mostrando como se joga Aqui, num sentido de curiosidade, está o Clóvis Lima Que foi nosso reitor até há pouco tempo atrás E o Saúl José Maquilini A quem se dará o nome do presidente e do técnico São vários nomes aqui São pessoas que não estão mais na cidade E a sua foto Ela é quem faz parte Eu estou aqui, ainda de cabelo bastante escuro Nesse tempo, né? Eu, o Pati Que é proprietário dos hotéis Morotim Enfim, é um grupo que deixa boas lembranças para todos nós Lembrando que a gente não falou ainda para aquele pessoal que conhece Que conhece o Wilson, o apelido dele era Bibi O basquete era como ele era conhecido e bem conhecido na cidade Vamos pegar o último quadro, então, aqui Vou pedir para te perguntar Este aqui é uma equipe juvenil Que, de 1959 Em que foram campeões estaduais também Nesta, aqui, eu já estava no grupo de adultos Eu estou querendo identificar pessoas que estão aqui em Santa Maria Mas, de novo, aqui só tem o Renato Lens Que é quem eu citei no nosso grupo lá Depois, em 1962, ele já participava do nosso grupo Então, aí, temos, foram cinco, seis quadros Cinco quadros, né? Isto Já trazendo ali, rememorando essa história Campeã do Corinthians, né? Como eu falei anteriormente, são É o hexacampeonato, que é bastante falado Mas o Corinthians, até como o próprio Wilson ressaltou Ele teve vários títulos infantis Nas categorias, na verdade, nas categorias que antecedem O adulto e o profissional, o Corinthians teve muitos títulos Então, a gente trouxe aqui, rememorando um pouco a história E, para a gente tentar voltar a esse momento de áureo Que o Corinthians teve de muitos títulos A gente tem a categoria, as outras categorias do clube Há pouco tempo, se não me recordo, em 2011 Teve o Sub-17 Basquete das Seleções do Brasil Que foi realizado em Santa Maria O Ricardo Leal, né? O Catila, falou que tem projeto também Para que o Sub-15, a seleção, o torneio Sub-15 brasileiro Seja disputado também aqui no Corinthians Então, as categorias do próprio Corinthians são fortes Eles chegam, conquistam títulos Geralmente estão sempre entre os quatro melhores do Estado e do Brasil São bastante competitivas Mas, para o adulto, o que é necessário é sempre patrocínio Que é difícil hoje em dia a gente conseguir na cidade É, esta é uma dificuldade que é fácil de entender Mas que a gente sempre tem esperança de que Alguma coisa possa ser feita Tanto administrativamente Como também empresarialmente Para que, em algum tempo, a gente consiga ter o basquetebol De adultos nessa faixa competitiva Podendo e devendo trazer de novo para Santa Maria O destaque que o basquetebol teve No tempo em que nós estávamos participando E existem nomes de jogadores, atletas do Corinthians Que disputaram aqui em Santa Maria Que estão nas seleções, claro, por enquanto nas seleções juvenis Mas são grandes atletas Tem também o Tobias Maramarco Lovato Ele joga no Minas Tênis Clube Então está disputando o NBB Está representando Santa Maria Está aparecendo Mas o que falta realmente é essa seleção adulta E para o senhor, assim O senhor acompanha, procura acompanhar os jogos das seleções juvenis Como que vê, depois de ter participado e visto grandes jogos do Corinthians Vê, claro, não é aquela mesma coisa do passado Mas vê a equipe jogando e representando o Corinthians hoje É, o esporte, o basquetebol, teve uma evolução espetacular Tanto na Liga Americana Que está ao alcance de todos nós hoje pela televisão Como mesmo os nossos jogos de campeonatos nacionais O basquetebol é um esporte encantador Quer dizer, e ele já era desde o tempo em que nós praticávamos Hoje ele é um esporte praticado por super-homens Quer dizer, super-homens que foram jovens Que foram feitos dessa forma Então é um esporte de inteligência É um esporte de coletivo É um esporte de dar para receber De receber para dar Então é uma coisa que, para ser feita Ela precisa ser muito bem feita E para ser muito bem feita Ela tem que ser inicialmente bem feita Esse é um trabalho que nós estamos fazendo O que falta realmente é que nós tenhamos condições De ter entre nós atletas como o Tobias, por exemplo Que porque não teve ambiente Não tem a condição de ser adulto Ele está praticando o ótimo basquetebol dele Lá em Minas, defendendo o Minas Tênis Clube Enfim, levando o nome de Santa Maria Porque foi aqui que ele foi formado Com a participação do pai dele Que participa das comissões Daquele grupo de pais esforçados Que tudo fazem para que possam manter os filhos Num ambiente absolutamente saudável Que é o ambiente de esporte É um ambiente onde nós, da direção Cuidamos para ter pessoas competentes E que possam ser formadores Não só de atletas Mas também de pessoas, de cidadãos De bom nível Que estejam bem relacionados na sociedade Quer dizer, o trabalho que o Catila faz É um trabalho que nos satisfaz E nos dá confiança E é por isso que se tem também, infelizmente A participação de grupo de pais Na relação com o basquetebol de base Que se pratica dentro do clube Sempre empenhados, né? E agora a gente falou do tricampeonato A gente mostrou aqui os quadros Falamos também agora das equipes juvenis Que sempre conquistam títulos E para ti, para o Wilson Jürgen Qual que é o título? Qual que é a principal lembrança do basquete? Quando tu para e começa a lembrar Dos tempos que tu jogou E quando tu joga hoje O que que lhe vem à cabeça? Quando foi o melhor momento no basquete? É, o momento que mais marcou Foi justamente este O que se refere a esta foto de 1962 Que foi um campeonato em que Nós não éramos favoritos Porto Alegre veio com equipes fortíssimas E preparadas para nos tirar Tirar essa hegemonia que nós tínhamos E foi uma última partida com o Petrópolis Aqui no Corinthians Em que parecia que nós íamos perder Mas foi questão de Como se vê no basquete e bola Aquelas decisões de últimos segundos Nós vencemos essa partida E por consequência Mais um campeonato Então é uma lembrança assim Que tu está provocando E está me chegando agora Mas o esporte Se eu for procurar um pouco mais Eu vou encontrar diversos episódios E particularmente o basquetebol Que a gente vê em televisão Ele é um esporte em que as partidas Se decidem às vezes De uma forma completamente inesperada Em questão de poucos minutos Ou às vezes segundos E quem pratica viveu isso tudo E são momentos que a gente Não pode esquecer Só tem que buscá-los De um a um Que a gente encontra Buscar sempre na memória Nós temos ainda Eu participo de um grupo De veteranos E participamos de um campeonato De campeonatos nacionais Fazem 20 anos Que em todos os anos Nós nos reunimos E o basquetebol veterano É um movimento Talvez dos mais fortes Dos esportes brasileiros Quer dizer A cada novembro Se reúnem mais do que mil atletas Desde a faixa de 35 a 40 anos 40 a 45 Eu já estou no grupo de 70 a 75 É o grupo de força livre Mas ali eu estou jogando Estou participando Com iguais a mim Em termos de idade Potencialidades físicas E tem seis, sete equipes De estados Então São momentos Em que a gente senta Numa janta Num almoço E começa a lembrar Todas as histórias Que você já perguntou Então O nosso tempo É curto Para a gente poder comentar Todas as histórias Que nós temos Sobre o basquete Então Nós vamos encerrando Por aqui Este camisa 15 Que tratou Do basquete De Santa Maria Dos 80 anos Do Corinthians E também Das grandes histórias Que o Wilson Juhl Trouxe para a gente O famoso Bibi Que foi campeão Tricampeão De basquete Pelo Santa Maria Tricampeão estadual E hoje a gente não tem um livro Para a gente trazer Então como proposta Para os leitores Mas a gente está tendo A feira do livro Aqui em Santa Maria Começou no dia 28 de abril E vai até o próximo Dia 13 de maio Então Tem bastante tempo Para os nossos Para quem acompanha O camisa 15 Poder Procurar Bons livros Para que possa se entreter Nesses momentos Nós temos também O Grenal Literário Para quem acha interessante Para quem se interessa Também pelo esporte Que vai ter a presença Dos jornalistas Kenny Braga E Marcelo Ferla Os porto-alegrenses Que recentemente Lançaram livros Sobre a dupla Grenal Vão conversar Vão responder questões Ao público E vão conversar Sobre a história Dos grenais Mas vamos encerrando O camisa 15 Por aqui Que hoje teve A minha apresentação O Cândido Otto da Luz Está envolvido Com outras questões Então eu apresentei Hoje o camisa 15 E eu vou encerrando Agradeço a tua presença Wilson Juhl Muito obrigado Wilson Juhl Exato E voltamos na semana que vem Com o camisa 15 Com mais informações Sobre o esporte As crianças eduções